Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Galera, vocês podem perceber que eu não estou fazendo lives nesse momento e eu não estou fazendo lives por causa de spoilers de Resident Evil 3. Sim, porque tecnicamente o jogo acabou sendo vendido antes da hora na Europa. Como vocês sabem, lá na Europa a situação com o coronavírus está muito complicada Então, por causa disso, alguns varejistas acabaram soltando as vendas do jogo antes da hora. Pelo menos, essa é a informação que eu tenho e que chegou a mim através de amigos, através de contatos que eu tenho e também de pessoas que estão postando coisas em grupos, de colecionadores e tudo mais. Mas assim, gente, eu vou falar sobre tudo isso, tá? Eu vou falar também, vou responder alguns questionamentos que a galera está me passando, tá? Ao longo dessa semana aqui, eu vou conversar com vocês sobre tudo isso nesse vídeo. Então, eu vou pedir para que você fique até o final desse vídeo para você entender completamente toda a situação, pelo menos tudo o que eu tenho e informações para passar aqui para vocês, tá? Vocês podem perceber que esse vídeo não vai ter edição, porque assim, como eu não vou fazer lives até uma certa data, então eu preciso passar algumas informações para vocês e eu estou priorizando a informação acima de uma edição, né? Alguns vídeos já estão com o meu editor, mas outros eu estou passando aqui para vocês, basicamente assim, gravando e colocando no canal, tá? Que é o caso desse vídeo aqui, por exemplo, tá? Então, assim, vamos lá, gente. Infelizmente, como vocês sabem, lá na Itália, por exemplo, lá na Espanha, a situação está muito crítica, né? Por causa do coronavírus, o surto do coronavírus que está acontecendo lá, tem muita gente morrendo, tem muita gente com o vírus, né? Muita gente contaminada. A situação perdeu um pouco o controle em alguns países da Europa, então, por alguma razão, alguns varejistas que já receberam o jogo lá na França começaram a vender antes da hora, né? A gente não sabe se eles venderam para geral ou se era aquela coisa, né? Ah, é o meu amigo, vou vender para o meu amigo aqui. A questão é que os spoilers estão igual um vírus e estão se espalhando. Por quê? Porque essas poucas pessoas que tiveram acesso ao jogo começaram a postar gameplays na internet. Aí a Capcom vai lá, dá strike, derruba, porque afinal de contas existe, né? A questão de o jogo sair só no dia 3 de abril. E aí a Capcom vai lá, derruba quem está fazendo isso. E aí já perdeu o controle, porque muita gente já salvou o vídeo e as pessoas ficam repostando. Então, a coisa vai saindo de controle. E apesar da Capcom estar numa tentativa de contenção de danos agora, né? Eles estão meio que uma UBCS da vida. O estrago já foi feito, já tem um monte de gente sabendo das coisas, já tem um monte de gente espalhando spoilers. Já tem gente espalhando spoilers a contragosto dos outros. E essa é a razão do porquê eu não estou fazendo lives no momento. Porque mesmo eu pedindo, gente, não falem de spoilers. As pessoas vão lá e estão jogando deliberadamente grandes spoilers de Resident Evil 3 no chat, nos comentários mesmo dos vídeos aqui do canal. Então, tá uma situação bem chata. E assim, posso adiantar pra vocês que a gente chama de remake muito mais pra diferenciar o jogo clássico do novo jogo agora. Aconteceu a mesma coisa com Resident Evil 2 Remake, que era pra ser um remake quando o projeto começou a ser feito lá em 2015 pela Capcom. Era pra ser, sim, um remake. Mas, ao longo do caminho, eles decidiram transformar em uma releitura, uma reimaginação dos jogos clássicos. E a mesma coisa tá acontecendo agora com Resident Evil 3. E a Capcom, ela tá batendo bastante nessa tecla com quem cria conteúdo, pelo menos, de que é uma reimaginação pra evitar usar o nome remake, porque realmente não é um remake. Então, assim, esse argumento de que, ah, é um remake, quem se importa com spoiler de um jogo velho? Não. É só o que eu posso dizer pra vocês. Reimaginação traz muitas mudanças. Foi o que aconteceu no Resident Evil 2. Então, não necessariamente quer dizer que o Resident Evil 3 clássico vai ser igual ao Resident Evil 3 de agora, e vice-versa. Tá? Então, é isso que eu tô tentando colocar aqui pra vocês entenderem o perigo desses spoilers. Vocês vão estragar a experiência de quem quer se surpreender com o jogo, porque é um jogo novo. A reimaginação do 2 foi um jogo novo. Tem muita coisa parecida? Tem muita coisa parecida. Mas, eu acho que essa questão de reimaginação, ela se apega muito a referências. Então, assim, tem tudo lá, mas é tudo diferente. Entende? Eu vou dar um exemplo do Resident Evil 2 Remake pra vocês. O escritório do Brian Irons, quando a gente entra com a Claire, certo? No Resident Evil 2 clássico, a gente entra pela porta da frente, no escritório dele. No Resident Evil 2 Remake, a gente entra pelo elevador privativo dele, ou seja, pelos fundos. E isso mexe com toda a história. Então, assim, por mais que seja inspirado num jogo clássico, as coisas não são necessariamente iguais, tá? Então, esse é o risco de você ir atrás de spoiler achando que, ah, tá tudo bem, porque eu já conheço o jogo mesmo. Ou então, aquela coisa assim, ah, eu não joguei o clássico mesmo, então não tem problema. Eu vou atrás dos spoilers do remake porque é tudo igual. E não é, tá? Então, assim, aproveita esse tempo, né, que você não tá podendo sair de casa, se você for do perfil de risco, principalmente. Pra você jogar o clássico, pra você depois fazer comparações com a reimaginação, com o remake. Ou usa a palavra remake só pra diferenciar, porque reimaginação é muito grande, tá? Então, aproveite esse tempo, tá, gente? Pra aproveitar aí pra jogar o clássico pra depois fazer as comparações. E aí, muita gente andou até me perguntando, né, ah, por que que você não pede pra Capcom adiantar o jogo? Por que que você não pede pra Capcom adiantar o jogo? Por que você não fala pra Capcom adiantar o jogo? Por que você não manda a Capcom adiantar o jogo? Gente, assim, primeiro de tudo, eu não tenho essa influência toda. Eu gostaria muito de ter, né? Vocês sabem, a gente tá lutando aí pra chegar nos 100 mil inscritos, né? Então, eu não tenho essa relevância toda. Eu acredito que nenhum youtuber, por maior que seja, teria essa relevância toda. E eu acho que não importa o quanto a gente peça isso pra Capcom, e o quanto eu tô vendo chegarem comentários aqui no meu canal, que, assim, muitas vezes não chegam pra vocês, né? Alguns comentários nada agradáveis não chegam aqui pra vocês, porque muita coisa fica pra análise, né? Então, o próprio sistema do YouTube já tem um esquema em que muito comentário vai pra análise, e outras palavras também que eu acabei jogando, né? Desculpa, jogando no filtro lá pra ficar pra análise, né? Que são palavras bloqueadas ou comentários inapropriados. Então, assim, chega muita coisa não muito agradável, sabe, gente? Tipo um soco no seu estômago, um chute na sua cara, esse tipo de coisa do tipo assim. É, você tá aí confortável porque você vai ganhar o jogo da Capcom, não é verdade? E, assim, gente, não é necessariamente isso, tá? Mas, assim, deixando de lado essa questão e respondendo a quem diz pra falar pra Capcom adiantar o jogo, eu já vou resumir com três palavras, não vai adiantar. Por quê? Porque as empresas, né, elas têm uma agenda de lançamento. E como as empresas têm não só essa agenda de lançamento, que, claro, eles podem muito bem ou adiantar ou adiar, mas, se fosse adiantar, eles já teriam adiantado, né? Antes mesmo dessa questão dos jogos terem sido comercializados lá na Europa, ou adiar, também já teria que ter adiado, se fosse o caso. Até a gente conversou aqui muito se o jogo poderia ser adiado por conta do surto do coronavírus que poderia impactar nas vendas, e daqui a pouco eu já vou entrar nesse mérito também. A questão é, se fosse pra adiantar ou se fosse pra adiar, já teria que ter feito isso. Por quê? E vocês podem perceber que a minha voz está falhando. Desculpa, gente. É porque eu tô... Eu tô realmente tendo esses problemas aí, um pouco de ansiedade por causa dessa questão toda que tá dando aí, né, gente? Mas, assim, de qualquer forma, se fosse pra adiantar ou adiar, já teria que ter adiantado ou adiado. As empresas, elas têm departamentos. Então, assim, você tem um departamento de marketing, você tem um departamento de vendas, você tem um departamento de financeiro, você tem um departamento de social mídia, que hoje é uma coisa que tá muito atrelada ao marketing também. Mas aí, tipo, é uma ramificação, a parte gráfica, a parte de assessoria de imprensa. Então, assim, você tem vários departamentos e subdepartamentos que vão criando ramificações dentro de uma empresa. Então, assim, o que acontece quando você fala será que não tem como a Capcom adiantar? Pra isso acontecer, todos os departamentos teriam que estar alinhados. Então, assim, lá em cima na Capcom teria que ter a ordem de adiantar. Então, assim, tem que avisar o departamento de marketing, que tem que avisar o de social mídia, e aí tem que avisar assessorias de imprensa, que tem que avisar o financeiro, que tem que avisar, sabe, o departamento de vendas, e assim vai. E como a gente tá num momento aí de surto de coronavírus, uma pandemia, né, e já passa de surto e de epidemia pra pandemia, ou seja, o vírus está lastrado. A gente tem aí casos em diversos lugares do planeta, né? Então, eu acho que fica mais complicado pelo fato de que muitas empresas estão em home office, né? Os funcionários estão em home office. Então, pra você alinhar tudo isso com funcionários em home office que já não estão dentro da empresa e aí já não estão alinhados com o sistema da empresa, talvez, eu acho que ficaria muito mais difícil pra você tomar qualquer ação, seja de adiamento ou seja de adiantamento do jogo. Então, por isso que eu acho que as chances de adiar são mínimas. A Capcom já tá sabendo de tudo isso, como eu disse, ela já tá derrubando vídeos de pessoas que obtiveram acesso antecipado ao jogo por meio desses varejistas na Europa. Então, assim, sabendo eles já estão. Eu acho que se fosse pra adiantar, eles já teriam tomado essa medida na hora que a merda aconteceu. Então, assim, eu falar, um youtuber com o dobro do meu tamanho falar, um youtuber com um milhão de inscritos falar, um youtuber com 10 milhões de inscritos pedir, falar, mandar a Capcom fazer, não vai resolver absolutamente nada nesse momento em que o jogo tem muito pouco tempo pra sair, né? Faltam oito dias, né? Pro jogo sair. Então, assim, basicamente é esperar agora esses oito dias, porque eles não vão nem adiantar e nem vão adiar pelo rumo das coisas. E eu vou aproveitar aqui pra falar um pouquinho, tá, gente? Sobre um comunicado que a equipe da Europa, né? Da Capcom emitiu hoje, tá? Nessa data, às oito da manhã, tá? E eu vou ler pra vocês aqui porque eu acho que tem muita relevância com tudo isso que a gente tá falando, né? De ter acontecido na Europa e tudo mais, tá? O surto mesmo do coronavírus e esse impacto que pode ter na distribuição e na venda dos jogos. Então, ainda bem, inclusive, que eu não gravei esse vídeo ontem, porque senão eu ia ter que gravar outro hoje, né? Então, eu vou ler esse comunicado aqui pra vocês. Vou deixar também linkado na descrição do vídeo o tweet original desse comunicado pra vocês lerem a versão original em inglês porque eu não vou editar esse vídeo, tá? Então, eu vou colocar tudo pra vocês lá. Mas, de qualquer forma, o que eles estão dizendo é com uma tradução simultânea aqui. Como todos nós sabemos, a doença por coronavírus, que é Covid-19, está tendo um impacto de propagação enquanto os respectivos governos na Europa institucionaram várias, instituíram várias restrições para prevenir uma propagação adicional, qualquer propagação a mais. Apesar da data de lançamento global de Resident Evil 3 Remake permanecer para 3 de abril de 2020, que é o que eu falei, que eles não vão mais nem adiantar, nem adiar, algumas lojas europeias podem experimentar, podem sentir entregas, atraso de entregas ou de disponibilidade de itens físicos, incluindo cópias físicas dos jogos. Estamos seguindo firmemente as regras oficiais para garantir a priorização da segurança de nossos fãs, funcionários e parceiros. como tal, estamos em frequente comunicação com os nossos distribuidores locais e parceiros varejistas de cada mercado para garantir que as cópias estejam disponíveis assim que as condições locais permitirem. Então, por causa do coronavírus mesmo, muito comércio está fechado e tudo, então até para não espalhar mais a doença, né, gente? Por favor, verifique com seus varejistas locais possíveis atualizações em relação a compras individuais e disponibilidade de cópias físicas de Resident Evil 3 e de edições de colecionador. Faremos o nosso melhor para manter vocês atualizados sobre maiores mudanças, né? E obrigada por sua paciência. Neste meio tempo, esperamos que vocês e seus... e as pessoas que vocês amam fiquem em segurança. Assinado equipe europeia da Capcom, né? Ou equipe da Capcom da Europa. Então, basicamente é isso, gente. Em resumo, o jogo não vai ser adiantado nem adiado. infelizmente aconteceu, né, essa venda antes da hora aí e o que nos resta agora é esperar e nos protegermos de spoilers. Eu estou garantindo o possível que eu posso para que vocês não tenham spoilers, né? Não tenham que presenciar spoilers aqui no canal. Por isso que eu paralisei as lives e isso é muito triste para mim porque eu queria, né, aproveitar esse período difícil para também espairecer aí com lives conversando com vocês, né? Mas, infelizmente, o momento não é propício para isso, né? E me resta ficar assistindo as lives dos meus amigos que decidiram por manter as lives. Então, no momento é isso que dá para a gente fazer, tá, gente? E, claro, qualquer atualização eu vou mantendo vocês avisados aí, tá? Então, fiquem de olho aqui no Resident Evil Database. A nossa data do nosso sorteio do Resident Evil 3 também foi adiada, tá? Infelizmente, o nosso sorteio agora vai acontecer no dia 2 de abril porque não tem condições de fazer o sorteio na data do dia 27 que seria amanhã, né? Como eu havia proposto. Eu vou esperar para que, assim, quem está evitando spoilers não fique de fora do sorteio. né? Então, eu acho que vai ser melhor para todo mundo e, assim, também a gente tem mais chances de ter mais pessoas participando. Então, para participar, dá uma olhada no regulamento que está na descrição, tá bom, gente? Então, é isso. Se cuidem, tá? Se protejam aí. Fiquem com Deus, né? Fiquem com o Esker, como a gente sempre brinca aqui no canal. E a gente vai se falando através desses vídeos que eu vou fazendo aqui para vocês, beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!